Foi cumprido em Patinga um mandado de prisão expedido pela Justiça do Espírito Santo em desfavor de um homem de 27 anos. Segundo as informações, ele é acusado de tirar a vida do irmão e depois queimar o corpo. Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Ei Gisele, onde é que esse homem foi abordado hein? O homem de 27 anos foi abordado no centro de Patinga, aqui na região do Vale do Aço. E quando a polícia constatou, ele havia um mandado de prisão contra ele expedido pela vara criminal de Colatina no estado do Espírito Santo. Ele responde pelo assassinato do irmão e depois de carbonizar o corpo da vítima. Durante a descoberta, os policiais deram voz de prisão a este suspeito, que foi levado para a primeira delegacia regional de Ipatinga e já se encontra à disposição da Justiça do estado do Espírito Santo. Eu volto com você.